Eu e os parceiros fomos passear Em alto mar pra embrasar Tinha uísque, tinha dinheiro e muita coisa pra nós degustar Quando chegou em alto mar, vesti de pepeca no mar Vesti de pepeca no mar Vesti de pepeca, de pepeca, de pepeca, de pepeca Segurou? Só o rumo, só o rumo Trava, trava a pepeca no mar Trava a pepeca no mar Trava a pepeca no mar Isso, no chão, no chão, no chão Trava a pepeca no mar Vesti de pepeca no mar E os parceiros fomos passear Em alto mar pra embrasar Tinha uísque, tinha dinheiro e muita coisa pra nós degustar Quando chegou em alto mar, vesti de pepeca no mar Vesti de pepeca no mar Ah, vesti da... Vesti de pepeca no mar 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 Vesti de pepeca no mar